Dá no ponto, então bota no ar agora aqui por favor. Vídeo golpe, preste bem atenção, hein? Agora nós vamos repetir com a minha narrativa. Se você não entendeu, não acredito, mas se você está sem entender, porque realmente é chocante, é chocante. O áudio aperto com a minha narrativa. Coloque de novo o vídeo agora, vamos lá. Coloque de novo o vídeo. Preste bem atenção agora, viu? Ali na estrada, no meio da rodovia, uma pessoa, coitadinha, né? Pedindo, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Aí os carros passam, ninguém para. Aí o modoqueiro para, para para ajudar. E quando para para ajudar, para para servir, aí percebe o quê? Atenção. Aí, meu amigo, ele viu a arma. Quando viu a arma, então teve que sair da moto, o sujeito então que estava pedindo de araque, saiu e levou a moto. Achou pouco. Aí o rapaz ficou ali na meia da pista, ligando para a polícia, para alguém aí, para os familiares. Aí, o que estava pedindo, eu estou morrendo. Aí voltou. Achou pouco, voltou. Aí, pão, ele levou o celular dele e foi embora. Então, preste bem atenção, tá? Seja bom em todas as situações, mas tenha cuidado. Olhe as pessoas a quem você vai servir.